Fala galera, beleza? Olha o que nós vamos ensinar vocês hoje. Hoje nós vamos falar qual é o momento certo do braseiro pra você que tá iniciando a colocar seu espetinho. Então, vem comigo! Fala galera, beleza? Estamos em mais um vídeo pra vocês hoje. E hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre o braseiro. Qual que é o momento certo de você colocar seu espetinho pra assar. Muita gente que já trabalha há muitos anos já entende do que eu vou falar, entendeu? Mas pra você que tá começando, quer montar o negócio de espetinho, tá na procura de aprendizado, eu vou mostrar pra você qual que vai ser o tempo certo, o momento certo que você vai pôr seu espetinho pra assar. Que não vai deixar queimar seu palito, não vai quebrar na hora que você estiver querendo virar ele, vai ficar só a carne lá na grelha, entendeu? Então eu vou fazer aqui um vidinho rapidinho pra passar esse conteúdo pra vocês, que vai ser muito importante pra você que vai iniciar o negócio, pretende trabalhar o espetinho na churrasqueira a carvão. Beleza? Então, o primeiro passo aqui eu vou acender ela, vou acender nosso carvão. Na hora que estiver chegando no braseiro, que é a hora certa de você colocar, passar seu espetinho, eu vou estar mostrando pra você passo a passo. Então aqui eu acendo meu carvão com óleo, mas você pode usar o álcool em gel, ou o acendedor comprado, da forma que você achar melhor pra você, tá? Eu aqui faço a tochinha, faço uma canetinha com papel higiênico, eu já tentei um vídeo no canal ensinando, eu molho ele aqui com óleo, ó que top! Molho aqui e depois acendo ele e faço uma caverninha de carvão. Daí aqui eu vou fazendo assim, fazendo aquela orquinha, a caverninha. E ó, depois de fazer assim, só deixar a tochinha, fazer o trabalho dela e acender, tá? Na hora que estiver chegando no momento certo, eu vou mostrar pra você qual que é o braseiro correto pra você colocar seu espetinho para assar. Vai acompanhando aí. Tchê, 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 meus amigos! Tchê, tchê, tchê! Bom, meus amigos, após o fogo estiver assim, ó, na hora que ele estiver assim, por dentro, bem reluzente o braseiro, aí é a hora que você dá uma espalhada, entendeu? Aí você vai espalhar, ó, ele, entendeu? dá uma espalhada, mesmo assim, ainda vai conter, vai conter umas labaredas. Então, essa hora aqui, depois que você espalhou, aí você espera mais alguns minutos, vai ficar só o braseiro reluzente. Aí eu vou mostrar pra você qual que é o momento certinho de você expor os espetinhos para assar. Beleza? Vá acompanhando aí. Bom, meus amigos, voltemos. Ó, na hora que você, o braseiro estiver assim, você vê que a lavareda já está bem brandinha lá embaixo, já está bom para colocar espetinho para assar. Vocês podem perceber que aqui eu tenho um degrau, segundo degrau e terceiro degrau. Quando ele está assim ainda, um pouquinho ainda, a lavareda bem baixa, com o braseiro bom, forte, eu vou pôr aqui, ó, no segundo degrau, a nossa grelha, tá? Aqui eu vou começar aliaçando aqui que o braseiro está bem forte. Conforme ele for diminuindo, eu abaixo para o primeiro, mais próximo. Aí, na hora que você sentir que a brasa não estiver muito forte já assando o seu espetinho, aí é a hora de você pegar uns tijolinhos. Aí você não precisa encher mais a churrasqueira de carvão. Você vai pegar umas pedrinhas assim e vai abastecer. Um pouquinho aqui, uma pedrinha aqui, uma pedrinha aqui, uma pedrinha aqui. Entendeu? E assim ele vai manter braseiro, fogo e braseiro durante todo o tempo que você estiver trabalhando com o seu espetinho, assando, estiver vendendo. Entendeu? Então, a partir do momento que você acendeu, o grande volume de carvão que vai é só no momento que você vai acender. Depois, você vai só repondo. E você vai, você que estiver assando, você já vai perceber você mesmo que o braseiro já vai estar fraco, precisa de uma abastecida. Aí você vai colocando. Mesmo que você não estiver vendendo o espetinho, você tem que sempre manter, tá parados, não tá chegando o cliente, mas tem que manter o braseiro sempre reluzente. Porque na hora que o cliente chegar, você já tá com bala na agulha pra assar o espetinho rápido pro seu cliente. Entendeu? Ou abaixar ele daqui do mal passado pra selar ele rapidamente. Então, durante todo o tempo que você estiver aberto, você vai ter que sempre manter o braseirinho bom, sempre bom, pra poder assar o espetinho um pouco mais rápido pro seu cliente. Galera, depois que eu coloquei a nossa grelha aqui, você vai perceber que ela deu uma esquentada. E sempre os primeiros espetinhos do dia que você vai assar, ele costuma grudar, principalmente os de carne, os de frango. Entendeu? Ele costuma grudar na grelha. Então, o que eu faço? Eu pego sempre um pedacinho de gordura ou sebo, depois que ela dá uma esquentadinha, eu dou uma lubrificada nela. Entendeu? Lubrifico a grelha. Após você passar, além de lubrificar, ainda dá uma limpada nela. Então, você passa na grelha, entendeu? E aí, você entra com o seu espetinho pra assar. Ó, que nem que eu vou assar um pra vocês aqui, pra terminar esse vídeo, que falou muito sobre o braseiro, pra mostrar pra vocês. Tô aqui com o espetinho, um medalhão de almôndega recheada com queijo. Então, vou assar ele pra vocês e já volto na sequência. Vai acompanhando aí. E aí, eu vou assar ele pra vocês. Bom, meus amigos, nosso espetinho de almôndega, é o medalhão de almôndega com beijo que está pronto. Ó o braseiro como é que tá. Continua da mesma forma e assim ele vai durar bastante tempo você trabalhando, entendeu? Não é que ele abaixar, você abaixa pra baixo, usa a mão um pouco, aí vai abastecendo com as pedrinhas conforme eu disse pra você. A melhor forma sempre é você acender a sua churrasqueira sempre 40 minutos a meia hora antes pra formar o braseiro bom pra você começar a assar o seu espetinho. Tipo, você vai começar a assar 4 da tarde, posição, acende 3 e meia, 3 e 20, deixa lá fazendo o braseiro, esquentando a churrasqueira porque assim você vai entrar assando o espetinho e não vai ter muito trabalho com fogo te atrapalhando. Beleza? Então vamos retirar essas almôndegas aqui pra nós experimentar. Ó. Chama! Bom, meus amigos, então agora chegou a hora de nós experimentar essa almôndega, né? Olha! Meu Deus! Ah! Lembrando vocês, essa receita eu já tenho no canal, vou estar deixando nas descrições do vídeo pra vocês. você clica no link e vai lá aprender a fazer essa receita que é top e é sucesso. Ó! Meu Deus! Olha o queijinho! Vou cortar no meio aqui, ó. Olha! Chama, André Silva! Papai! Hum! Tá quente! Top! Hum! Hum! Top! Top da balada! Meu Deus do céu! Ó! Chama, André Silva! Hum! Top da balada, meus amigos! Amigos! Se gostou do vídeo, curta o vídeo, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para todos, segue o Andrézão lá no Instagram, é arroba André Silva da uva-carne, está aparecendo aí na tela, tem muita dica bacana, stories diariamente para vocês, tá? Então acompanha a gente lá, obrigado por mais um vídeo, espero ter ajudado a quem vai iniciar um negócio de espetinho, tamo junto, tchê tchê tchê, meus amigos! Valeu!